Olá, já estamos no ar com o governo agora. A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600. Mais 6 milhões de pessoas recebem hoje o benefício. Recebem hoje o auxílio emergencial mais de 4 milhões e 230 mil trabalhadores com poupança social digital da Caixa e também beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 3. Nesse caso, são quase 2 milhões de pessoas. Hoje à tarde, a Caixa vai apresentar um balanço do pagamento do auxílio emergencial. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o ministro da Cidadania informou que o governo pagou o auxílio para 23 milhões de brasileiros em menos de 10 dias de vigência do programa. Ele também detalhou como será o pagamento nesta semana. Já são 23 milhões de brasileiros pagos antes de fechar 10 dias do programa. E esta semana agora nós devemos pagar a diferença, então aí nós estamos falando de mais 5 milhões e devemos pagar muito provavelmente mais uns 6 a 7. Então aí nós já estamos falando essa semana em 13 a 14. e a complementação a semana toda do Bolsa que vai fechar 52, 53 milhões de brasileiros com o maior volume da história do Bolsa Família, mais de 15 bilhões de reais que vai ser pago. A microempreendedora individual Thaís Veloso fez o cadastro pelo aplicativo e vai receber o auxílio nos próximos dias. Esse dinheiro vai me ajudar a pagar basicamente meu aluguel, água e luz durante 3 meses. Neste domingo, por videoconferência, o ministro da Saúde, Nelson Teich, participou de uma reunião promovida pelo G20 para debater a crise mundial causada pelo coronavírus. O grupo se comprometeu a fortalecer as redes públicas de saúde e vai apoiar os países mais fracos na luta contra o coronavírus. O ministro Nelson Teich defendeu que é fundamental entender a doença e a evolução da Covid-19. Testes em massa, embora a gente coloque testes em massa, não é que a gente vai conseguir testar todo mundo. Se você olhar a Coreia do Sul, que é considerada um exemplo em relação a essa situação, eles tiveram em torno de 10 mil testes. A Itália, que viveu uma situação muito mais crítica, tem 21 mil testes por milhão de pessoas. Então, o simples fato de você fazer testes também não é isso que vai garantir que a gente vai sair. É a política que você desenha e as ações que você desenha com essa informação é que vão definir o quanto, como a gente vai seguir e sair desse problema. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto